Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Ela tava molhadinha Virando sapequinha Quando ela me viu Ficou toda safadinha Vem, safadinha Vem, safadinha Kika vai gostosa Vem sarrando na minha pica Kika vai gostosa Vem sarrando na minha pica Vai, na minha pica Vai, vai É o Nero, é o Nero, vai É o Nero, é o Nero, vai É o Nero, é o Nero, vai Jogue essa bunda proscria Bunda proscria Que nós vai te macetar Pipiroca tá na vadia Jogue essa bunda proscria Bunda proscria Que nós vai te macetar Pipiroca tá na vadia É o Nero, é o Nero, piroca tá na vadia É o Nero, é o Nero, vai, vai, vai É o Nero, é o Nero, piroca tá na vadia É o Nero, é o Nero, vai, vai, vai É o Nero, é o Nero, vai